Bom dia, querido ouvinte. Pare um pouquinho agora com tudo que você estiver fazendo e de onde você estiver me escutando, da sua casa, do seu trabalho, do seu carro. Preste muita atenção neste momento do nosso programa. Olha, quero dizer pra você mais uma vez, diante de Deus, tudo o que existe neste mundo acaba sendo um nada. É, eu gosto da minha música, né, que você conhece o que é que eu sou sem Jesus, nada, nada, nada. Mas por um outro lado, e com Jesus, o que é que eu sou? Tudo, tudo, tudo. Eu, inclusive, fiz uma música tudo, tudo com Jesus. Observe as palavras que eu vou te dizer agora. Preste bem atenção exatamente nesta mensagem de hoje. Deus não faz acepção de pessoas, mas você faz, eu faço, nós fazemos. Isso é tão triste, porque nós escolhemos de quem nós queremos ser amigos. Você escolhe quem será convidado na sua casa, geralmente você escolhe as pessoas que você acha que são especiais. Tudo bem, até aí legal, bacana. O problema não é isso, o problema é quando nós discriminamos demais. O problema é quando nós discriminamos o pobre, o oprimido, o simples. Pobre não tem vez, o feio não tem vez, o idoso não tem vez. Não, nós só queremos pessoas importantes do nosso lado, pessoas bonitas, bem vestidas, elegantes, ao falar, ao comer. Nós fazemos sim a acepção de pessoas. Fazemos sim. E isso é triste, porque não é isso que Deus nos ensina. Independente de qualquer situação, Deus tem compaixão de todos. Deus não é somente o Deus dos escolhidos. Ele é o mesmo Deus pra todos. Mesmo para as piores das criaturas. Deus ama todos. E Ele te ama também. Eu estou dizendo isso porque talvez você se sinta a pior de todas as criaturas. Talvez você se sinta a pior de todas as pessoas. E eu já ouvi várias pessoas me falarem isso. Padre, eu estou me sentindo um lixo. Eu estou me sentindo a pior de todas as criaturas. Não se sinta assim. Deus te ama. Deus ama o pobre. Deus é o Deus do pobre, do rico, do branco, do negro, do jovem, do idoso, do bonito, do feio, de todos. Para Deus, todos nós somos iguais. Nós é que com facilidade nos deixamos levar pelas aparências. É. Deus não vê as aparências, não. Deus, Ele olha pra essência. Cuide bem disso. Preste bem atenção nisso. Deus não vê as aparências. Deus, Ele vê a essência. Que Deus te abençoe hoje. Te livrando e te protegendo de todo o mal. De todo o perigo. E de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.